E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no My Summer Car, nosso carro de verão. Episódio passado, nós montamos o nosso motor por completo do carro, não tínhamos instalado nele. Joguei mais um pouco em off para terminar o carro, porque como eu não conheço o jogo, está bem complicado para mim fazer isso, e não estava divertido trazer isso para vocês. Então eu montei o carro, o carro já está montadinho, completinho, está ali na garagem. E a moral do jogo, rapaziada, é a gente ir trabalhando, é conseguindo peças para o nosso carro, incrementando ele, beleza? Hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, entregar açúcar, salsicha e leite para a vovó. É isso aí, então nós vamos lá na cidade, comprar isso que ela precisa, açúcar, salsicha e leite, e entregar isso para ela, para ela nos dar uma grana, porque nós estamos precisando de grana, porque a gente precisa não terminar de montar o nosso carro, mas incrementar o nosso carro. Aqui tem as peças de incremento dele, está vendo? Tudo isso é peça para ser incrementado no carro, e nós precisamos de dinheiro para conseguir incrementar essas peças. Estou usando quatro mods diferentes aqui, tá? Mods de seis marchas para o Satsuma, que eu não gosto de jogar com um carro de quatro marchas, beleza? Estou usando o mod do minimapa ali para me achar no mapa, porque sou novo no jogo, então para mim é complicado. Estou usando o modo de tradução também, para ele ficar em português. E o último mod que eu estou usando é o mod da Chaves, para a Chaves nos mostrar a numeração que precisa ser usado para a gente poder mexer no nosso carro. Opa, cadê o ruim? Isso aí. Estou com morte permanente no jogo, tá? Então, morreu, já era, tem que começar o jogo do zero. Então, assim, tem que tomar cuidado, tá? Quem gosta de jogar o jogo no extremo dele, tem que tomar cuidado, porque... Senão vai dar ruim. Tem que tomar cuidado com o nosso carro também, nosso carro está inteirinho, está bonitinho, está funcionando, beleza? Para ele não quebrar, tá? Porque ele é o nosso meio de transporte, o nosso melhor meio de transporte. A gente vai ter outros meios de transporte aí para frente, né? Vamos ter a van, nós vamos ter... A motinho a gente já tem, no caso, mas a gente vai ter mais coisas aí, beleza? E é isso aí, vamos indo lá para a cidade, fazer as compras. Tomara que o Temor abra no sábado, porque eu não sei se ele abre. Como eu não conheço o jogo, eu não faço ideia se ele vai abrir ou não no sábado. Então, tem esse detalhe. Mas nós vamos descobrir, né? De um jeito de ouro, nós vamos descobrir. Ah, e eu li que no sábado tem o chamado Rally nesse jogo, né? Que a gente compete por dinheiro. Então, tem que tomar um pouco de cuidado no dirigir nessas estradas aqui, quando chegar na parte do Rally, que ela fica marcada aqui. É, para a gente não dar de frente com nenhum outro carro, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam se divertindo com esse vídeo, tá? Daqui para frente os vídeos vão ficar mais divertidos, né? Porque eu vou pegando o jeito do jogo, vou trazendo mais conteúdo para vocês. Vai sair shorts desse jogo aqui, dos acidentes que acontecem, né? E nos comentários vai estar o vídeo completo, né? Para quem quiser ver. Então, não se esqueça, compartilha o vídeo aí. Se inscreva no canal. E deixe um like aí para ajudar bastante. O comentário também ajuda bastante. Né? Então, bora para frente, rapaziada. Vamos lá. E aí, mano. Estamos chegando aqui na cidade, então. Tomara que o Timur esteja aberto, né? Porque eu preciso também abastecer o carro. Porque eu estou com um pouquinho menos da metade de combustível ali. E isso é ruim, né? Vamos parar desse lado aqui. Aí. Bom, já na bomba a gente vai descobrir se ele está ou não aberto. Desligamos. Isso aí. Saí do modo de direção aí. Abre nossa porta aí numa boa, né? Fecha. Cara, se estiver aberto, tá. Se não estiver, me ferrei. Já vamos até tirar aqui. Aí. Tomara que esteja aberto, tomara que esteja aberto, tomara que esteja aberto. Ei, ferrou. Ele está fechado. E agora? Será que ele vai abrir? Ou será que a gente se ferrou? Agora eu não sei. Onde será que ele está? Aí. Pelo que eu vi, o Timur já abriu. Então, a gente já consegue abastecer? Consegue. Vamos abastecer o nosso carro. Muito importante andar com o tanquezinho. Sempre bem abastecido, né? Porque vá que dê alguma treta. E ficar sem combustível aqui nesse jogo é pedir para sofrer. É muito tempo caminhando. Bah, tá doido. E pegar carona não é legal também. Vamos lá. Abastecendo, abastecendo. Abastecendo. E... Bota a tampa aí de volta, né? Beleza. Quanto é que deu? 22 pilas só. Rapaz do céu. Como eu queria que isso fosse de verdade. Bom, as compras da vovó. As compras da vovó eram açúcar. Leite. E... Salsicha. Mas o meu abastecimento deu uma pauladinha. Caraca, mano. Não precisa ser tão caro assim não, né? Ok. Agora, aproveitamos que nós estamos aqui, né? Vamos fazer as nossas compras para a nossa casa. Vamos comprar bastante leite. Saco de batatinha? Não. Saco de batatinha não. Vamos comprar salsichas. Uma carreirinha. E... Vamos fazer isso aqui. É, mas pizza também é bom, né? E... Pronto. Só que não podemos misturar nossas compras, né? Essa daqui eu vou deixar aqui em cima do carro. Ok, ok. Ah... Deixa eu ver... Não. Não. O que é isso? Ketchup? Dá para comprar? Ah, não. Fermento. Cerveja. Cara, batatinha. Vou comer uma batatinha já, na moral aí. Uh! Deu maior sede aí. Matou a fome, mas deu maior sede. Vamos tomar um leite aqui. Ah, comprei mais dois leites. Caraca. Vim aqui no tema e eu estou redindo. O cara ficou rico só comigo aí. Só comigo esse maluco já ficou rico. Barbaridade. Nossa senhora, ele mata bem pouca sede, hein? Toma mais. Toma mais. Tá bom. Vamos dar aquela liberada. Olha que beleza. Beleza. Isso aí. Tá, rapaz. Isso aqui não para não. É uma banqueira. Se liga a torneira. Se liga a torneira aí, filho. Aí. Vamos guardar nossas compras. Essa daqui é a compra da véia. Não pega isso aí, não. Sai. Arca. Sai. Sai, rapaz. Não é para pegar isso, não. Aí. Que doido. Fecha. Fechou? Fechou bem esse porta-malas, hein? Tá. Agora está fechado. Vamos pegar as nossas compras, né? E as nossas compras. Vamos botar dentro do carro aqui e no nosso banco, no meio do passageiro. Eita. Ou melhor, no banco de trás, né? Aí. Fecha a porta. Fecha. Vamos voltar para o modo de direção, rapaziada? E... Né? Nunca esquecendo. Botamos isso aqui para não morrermos no jogo. Perfeito. Tiramos o freio de mão. Ligamos a chave. E vamos embora daqui, né? Ok. Nossa missão. Ir para casa. Da vó... Eita. Ir para a casa da vovó. Complicado, hein? Mas eu estou largando em primeiro. O que está acontecendo? Ah, o freio de mão estava puxado. Deu. Vamos embora. Eu ainda tenho que fazer o emplacamento do carro, que eu ainda não fiz. Estou andando com ele sem placa. Então, se a polícia nos pegar, nós estamos muito ferrados. Fazer o quê, né? Eu, pelo menos, acho que estou ferrado, né? O busão, o busão. Cruza, 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 cruza. Bah! Bater de frente no busão não ia dar certo. Partiu o vovó. É, manos. Agora estamos entrando num lugar bem perigoso aqui, né? Que é a parte do rali. Os carros vêm na contramão. Ó. Eu digo que é perigoso é porque é perigoso mesmo. Os caras vêm voando. Ali vem mais um, ó. Eu não tive escolha. Senão, eu ia ter que dar uma baida de uma volta. Ai, 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 ai. Nossa, tem uma batida com o carro seco, com o carro embaixo. Mas o problema é que a casa da nossa vovó fica aqui, né? No meio da corrida. É mole ou o que é mais? É, é para ferrar mesmo, né? Então, temos que andar com todo cuidado aqui. Aí, conseguimos chegar vivo na casa da vovó. Caraca. Eu achei que ia dar ruim. Porque os carros... Passar um milhão aqui, tá ligado? E agora, onde é que é a entrada? Ah, ali. Aqui é a entrada. Aí. Tomara que ela esteja aqui direitinho agora, né? Para receber o negócio. Tá ali ela. Aí. Show de bola. Cara, eu achei que a gente ia se dar muito mal, na real. Por quê? Os carros estavam passando voando ali, velho. Ah, eu acho que eu tenho que largar tudo aqui dentro, é isso? Uh, o cafezinho é bom, hein? Baixou o estresse aí. Uh, baixa a sede, baixa o estresse, baixa a fadiga. Muito bom. Bom, cafezinho. Mas a sede não baixou. Preciso tomar um pouco de água. Vai ser de poço mesmo. Vamos tomar água aí. Beleza. E aí, será que eu consigo entregar na sacola assim? Não? É, pelo menos não. Então, vai ser assim, ó. Eita. Ih, não consegui como é pegar. Tá, e aí, tia? Nossa, ela está tomando café com o Pires. Olha lá, os caras passando voando, ó. Nossa, passou um atrás do outro, hein? Nossa. Olha ali. Eita, não vai me dar dinheiro, não? Eu gastei dinheiro para trazer isso aqui para ti. Tu não vai me dar grana, não? Ah, sem tradução essa parte. Eita, mano. Zavé desapareceu. Caraca, ela não deu um centavo para a gente. Bah, que chinelagem. Vou voltar para casa. Não acredito, hein? Gastamos o nosso troco para comprar os troços para ela e ela nem para nos pagar de volta. Ferrou. Tudo bem. Cadê o quê? Estava aprendendo o jogo ainda. Eu achei que eu ia ganhar um dinheirinho com isso. Ganhei foi nada. Estou aqui, acho que... Sei mentira, mas acho que uns... Uns 20 minutos, esperando ela terminar de falar. Parou de falar. Sumiu. Está louco. Só me ferrei. E ainda por cima, estou correndo o perigo de tomar uma porrada de frente aqui. Eita, meu. Só... Esse jogo maluco mesmo. E pior que ele é viciante. Ô, joguinho viciante. Eita. Desviei do carro ali e bati de frente aqui. A sorte que a batida não estragou o carro. Depois em casa eu vou ter que dar uma olhadinha para ver se não... Detonou com o radiador ou algo assim. Mas acho que não. Acho que ela está andando de boa. Pelo menos não morremos. Bah, se vier um carro aqui agora, ferrou. É isso aí. Chegamos então na nossa casa. Ui. Fui lá fora. Errei. Opa. Essa marcha é difícil de entrar primeiro, hein. Aí. Bota no neutro aí. Desliga. Puxa. Atira. É a mamã fazer as coisas tudo, né? Mas... É um simulador mesmo. Ah, nossas compras, né? Ficou ali. Ah, deixa eu olhar a batida do carro, se não deu em nada. Olha, a princípio nada aconteceu. A princípio, né? Fechar a porta aí. Vamos para a nossa casa. A gente precisa ajeitar as coisas... Nossas comidas aqui, na real, né? Precisa ajeitar. Botar essa garrafa aqui. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu e até o próximo.